Eu gosto muito desse indicador, por quê? Porque mesmo que uma ação, mesmo ela distribuindo muitos dividendos, esse indicador, ele me diz se a distribuição de lucros dessa empresa, ela está grande o suficiente em relação ao seu preço. Porque pensa comigo, não adianta nada uma empresa distribuir muito dividendo, certo? Só que ela está cara demais, ela está com preço alto demais. Só que quando o preço de uma ação se eleva, quando eu olho esse indicador, o dividend yield, quando o preço se eleva, o dividend yield cai. E aí fica menos atrativo da gente investir nessa ação. Por quê? Porque como que eu encontro o dividend yield? É os dividendos nos últimos 12 meses divididos pelo preço da ação. Exemplo aqui, uma ação que custava R$10, eu investi nela, paguei R$10 e recebi R$1 de dividendos no ano 1. Digamos que no final do ano 2, essa ação está valendo R$20, o preço dela agora é R$20. E ela distribuiu o mesmo R$1 de dividendos durante o segundo ano. Isso significa que no primeiro ano ela tinha o dividend yield de 10%, certo? Porque ela distribuiu R$1 e o preço era R$10. Só que agora no segundo ano, o preço dela subiu bastante. E a distribuição dos dividendos se manteve, ficou estável. Então ela distribuiu R$1 por ação para os seus acionistas, só que o preço dela agora é R$20. Ou seja, o dividend yield não é mais de 10%. Agora o dividend yield é menos atrativo, é de 5%. Ou seja, o rendimento dessa ação é menor. R$11. R$10 by